Ficarei preso 100 anos Mas eu não procarei a minha dignidade pela minha liberdade Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco E não morreu de fome até os 5 anos de idade Não se curva mais a nada Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher Com meus filhos, com meus netos Mas não faço nenhuma questão Que eu quero sair daqui com a cabeça erguida Como eu entrei Inocente Eu só posso fazer isso se eu tiver coragem E lutar Aqui se prendem inocentes Matam inocentes Justiça indecente Gente prepotente Nossos dirigentes Não é sociologia Nem filosofia Sua demagogia Uma patologia Gangrenando a esperança De um novo dia Teve que prender o Lula Pois com ele não podia Agora o salário não aumenta Mas o desemprego sim Educação no lixo Com essa gente é sempre assim A censura já voltou Vejo o banco do Brasil Teve anúncio proibido Por ser menos imbecil Por não ceder ao racismo E a sua homofobia Cada vez que você fala Você causa uma alergia Eu não entendo essa gente Que me diz que não sabia Que achava que você Traria boas energias Bolsonaro, você sabe Que você não vale nada Sabe que um certo torneiro Te daria uma lavada Vocês que pagam de crentes Não perdem por esperar Pois se a justiça é divina Um dia ela chegará E olha os raios e trovões São piores que as prisões Temos consciência tranquila Contra todos seus bordões Seus botões Suas lições Suas tramas Suas farsas Me diz Cadê o Queiroz E o que é que o Moro faz Além de falar de cônjuges E de filmes tão banais No final das contas É sempre a mesma história O povo elege quem governa Para as elites Fazendo promessas Mas nos tratando de escória Para dizer a verdade Tenho meus palpites Acho que o Lula Governou para todos E colocou o povo No centro da questão Por isso está preso Sem provas de acusação Ô, Florestan Economia não tem mágica 50% dos problemas econômicos De um país São resolvidos Quando quem está governando Tem credibilidade Interna e externa As pessoas que levantam De manhã Para trabalhar Ou as pessoas que estão lá fora Pensando em fazer Qualquer coisa no Brasil As pessoas têm que saber Se quem está falando Por aquele país Tem seriedade Tem credibilidade Se essa pessoa tiver credibilidade E se ela tiver Falando com seriedade As pessoas passam A acreditar 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 As pessoas passam As pessoas passam Aungen